Ooooooh Olha a chama Ooooooh Olha a chama Ooooooh Ooooooh Olha aí Ooooooh Aaaaaaah Eita Aleluia Olha Ooooooh Receba aí Receba aí Corpo de Jesus Ooooooh 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 Aleluia A éis Aleluia 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 A tempestade passa por cima, a tempestade passa por cima, a tempestade passa por cima, a mão de Deus vem sobre o seu povo, a mão de Deus vem sobre nós. Que vurowana! A tremenda! A tremenda! E aí? Aleluia! Aleluia!